Fala aí pessoal, beleza? Eduardo aqui na área do Family Movie. Eu tô gravando aqui um videozinho hoje um pouquinho diferente, né? Só pra avisar aí a vocês aí que hoje, infelizmente, não vai ter nenhum vídeo aí sobre os filmes que a gente assiste tanto na Netflix quanto também na Amazon Prime porque eu estava me dedicando essa semana exclusivamente a terminar a minha faculdade. Faltavam algumas provas a ser realizadas e acabei me dedicando exclusivamente a faculdade pra poder terminá-la. E acabei não vendo nenhum vídeo, nenhum filme, não vi nada. Mas semana que vem vai ter novos vídeos aí sobre filmes e séries, tanto da Amazon quanto também da Netflix e também, quem sabe, alguns filmes aí que já estão em cartaz no cinema. Então não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho aqui embaixo pra você receber essas e outras novidades em primeira mão. Então galera, por hoje é só. Foi rapidinho esse vídeo, é só pra dizer que hoje, infelizmente, não vai ter o nosso vídeo. Mas semana que vem vai ter mais vídeo, galera. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!